Música Ah, peraí, velho, deixa eu ser inconveniente Oh Bora, cadê você agora? Cadê, cadê, cadê? Puta Durou exatamente 0,1 segundo, parabéns Vai ruim, gira essa porra aí Gira essa merda aí Gira essa merda Gira essa merda Meu Deus, o cara só corre, família Porra, velho, eu tenho mais o que fazer, cara Na moral mesmo O gás vai chegar aí, tu não quer jogar, não joga, pode Fica parado aí, que nem um bot fica Entendeu? Realmente tenho mais o que fazer, amigo Ai, Micho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Hum, mas aí foi grosso. Aí foi grosseria. Tá, achei que ia dar ruim agora, essa bazucada ali que eu tomei, deu um medinho ali, não tava preparado pra aquela bazucada ali, aquela bazucada ali não tava no planejamento. Hoje em dia o que eu menos compro é picareta mesmo, mano. Picareta e... É, picareta. Picareta e envelopamento, tô comprando pouco. Já comprei muito envelopamento quando começou a sair. Eu e o Patrick, a gente tava comprando todos, pra ter todos os envelopamentos. Mas depois eu parei, mano. Começou a sair muito e aí é dinheiro infinito, tá ligado? Achei que ia ter poucos, tá ligado? Queria chegar ali, hein. Será que vai dar tempo? Porra, vai dar. Claro que vai dar. Não, tem que dar. Pera aí. Tem que dar. A moita toncou a bazooka pro cara. Incrível. Moita é incrível, mano. Moita tanker de bazooka. Moita tanque de bazooka. Fala, Christopher. Cheguei. E aí, mano? Hello. A moita tankou a bazooka, mano. Incrível. A gente vai pra terceira guerra aí, família. É só o Brasil levar um monte de moita que a gente tá safe. Trump tá com os mísseis lá. Tamo safe. Quem foi? Bom, de qualquer forma, eu não tenho como revidar, então, o que? Não tem como revidar? Tá, 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 tá. Já entendi. Já entendi, cara. Me respeita. É a de mim aqui? Valei, água. Fala, Diagão Gomes. E aí, mano? Bom? Passou. Pô, tu é chato, hein, brother? Um chato atirando desde aquela hora, cara. Porra! Tá bom, cara. Tá bom. Peraí, gente. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, velho. Deixa eu ver com esse chato. Isso. Vem, vem, chato. Vem, vem, vem. Mostra o seu poder. Mostra. Posso elevar aí o seu Cosmo aí, vai. Mostra pra nós. Vai. Eleva aí o Cosmo aí. Vai ficar dentro do gás? Fica dentro do gás? Boa, boa. Inteligente, 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 inteligente. Muito bom, muito bom. Realmente aí, nossa. Realmente. Praticamente um Einstein aí do... Fortnite. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Geralmente quando o cara é pentelho assim, ele é ruim. Geralmente é ruim. Geralmente é afobado, tá ligado? Geralmente é ruim. Geralmente ele é bem ruim, tá ligado? Parabéns. Desceu da torre, Rapunzel? Desceu da torre, Rapunzel? Tá bom. Desceu, né? Eu não achei que ele fosse ficar parado, ficar parado segurando que nem um bote. Parabéns. 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 Mais uma, família. 兩 por mais pa 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 pa